Fala galera, beleza? Rodrigo do canal QB aqui em mais uma saga apresentando pra vocês Tap Boot do Telegram, mano, dá uma olhada quanto falta ainda, falta 58 boots pra apresentar E a gente vai tentar apresentar todos pra vocês, beleza? Tá renderizando gotas, já vai subir aí E vocês vão ver agora, falar da Oxygen Miner Dá uma olhada aqui, já tô com o boot carregado Esse é o cara, vou colocar aqui de lado pra não atrapalhar tanto Vamos vir pra Oxygen Miner, ele tá falando aqui, ó Recompensas diárias Se você é humano, bababá, etc, tal, dá um close Clica aqui e já pega a sua recompensa Você tem aí 12 dias de recompensa pelo que dá pra ver daqui, ó É, vamos fechar Vamos ver como funciona, isso aqui tem um monte de recurso dentro, ó Primeira coisa, vou nessa mochila vazia Mochila vazia tá falando que eu tenho 500 em cenoura Usa, não quero usar agora Mas deve ser tipo uma NFT deles, ó Enviar para o endereço, tá vendo? Vamos clicar na mochila Ou no baú, né? Eu falei mochila, mas no baú O que que tem nesse baú aqui, ó? Abra Ele vai fazer um Sorteio, um pin aqui Ganhei energia de uma hora, tanto faz Vamos ver outro aqui Eu tenho 6 boxes pra recompensas, né? Então vamos ver Colecione comida Eu quero itens, mano Eu não quero energias e bônus aleatórios Vamos lá Aqui, ó Cenoura Agora eu tenho as 1500 cenoura Podia ter vindo 5000, né? Vamos rodar mais um aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Olha lá Peguei oxigênio 100 de oxigênio Rodando mais um pouco E... Poxa, só 500 dessa vez? Vamos rodar a última caixa, né? Vai que a gente tem aquela mega sorte da última caixa Que nunca tem Mas, às vezes tem Olha lá 2500 oxigênio Tá bom Peguei todos esses caras Agora eu vou vir pra esse maluco Parece um cubo mágico aqui, ó Vamos mandar checar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Combo diário Combo atualizado Ah, ele vai querer uma sequência Vou pesquisar a sequência pra vocês Eu vou deixar no meu canal QB.blogspot Tá bom Depois a gente faz as sequências aqui E aí Vocês viram que é diário, né? Vou tentar achar todas as sequências aí por dia Vamos lá Esse aqui eu já capturei No começo do vídeo Eu tenho campeonato Esse aqui não é uma promessa do combo diário não, viu? Porque vai ser difícil Não é igual das palavras cruzadas Tem umas 50 lá comigo já não Então, ó Full de nível, regular Esse aqui são como se fosse troféus, né? Entendi São os arquivamentos Aqui Start jogo Esse é o jogo dos caras, ó Você vai gastar 50 oxigênio pra estar jogando Carregando o jogo Vamos esperar carregar Algumas Alguns links sempre estão presos ao Twitter, tá? E aí a causa Porque a gente tá vivendo esse bloqueio do Twitter Pode não funcionar adequadamente Outros links funcionam É... Não entendi o que ele parece escrito Você precisa de uma referência ou um NFT humano, tá? Pra você poder estar jogando Senão você não consegue jogar Então, assim que você tiver uma referência Você vai conseguir jogar esse carinha Aqui em cima Eu tenho essa interrogação Humanos são os importantes elementos dos jogos Blá, 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 blá Wallet Uma referência Então você vai ter que indicar alguém aqui Cenoura Não tem nada aqui Isso aqui é só pra... Força Aqui é força de mineração Mas a gente ainda não sabe o que minerar, né? Vamos clicar aqui no satélite Ó, cliquei no satélite Só faz uma música Tá? Talvez ele tenha que ficar ativo Não sei Coletando comida Só comida foi coletada Entendi, ó Então a mineração desse jogo É a comida São as fazendas de comida A cada uma hora A gente consegue minerar Dá uma olhada a cenoura aqui embaixo Sendo minerada Certo? O boot Pra aumentar a força Fazer o upgrade aqui, ó Aumentando Aumentando o level de moedas Faço o upgrade Não tenho mais comida pra fazer o upgrade Vamos ver Ó, consegui fazer o upgrade Upgrade Não tenho mais comida pra fazer o upgrade Certo? Volto pra cá E agora tá, ó Dá uma olhada como é que tá a força de mineração Beleza Eu tenho tarefas Tarefa Ele manda entrar na OKX Se você não tem a OKX Eu vou deixar o link na descrição pra vocês Ou você usa o próprio link deles Eu não sei Mas é ideal Como eu tô apresentando Vocês usarem meu link aí, né? Não custa nada E então Você colocar o seu UID Que que é o UID, mano? O UID é esse cara aqui, ó Tá no idioma horrível Que é o russo Eu não entendo runas Mentira, eu tô estudando muita runa Por causa daquele airdrop lá Ai, vocês não tem noção como é difícil Vem pra cá E você pede pra fazer login Se carregar em russo aqui, ó Você clica aqui, ó Tá vendo esse carinha aqui em cima? Esse é o botão de login Faz ele carregar Deixa ele chegar perto aí do carregamento Então vamos lá, galera Uma vez carregado, ó Ela fica aqui, ó Tá vendo esse que eu vou fazer aqui em cima, ó Você tem esse UID Que também É só dar dois cliques nele Ou ele tá aqui, ó E você pode apertar o botão copiar, tá? Essa é uma exchange concentrada aí pelo mundo Não é tão popular aqui no Brasil Quanto a Binance Mas ela é muito forte, tá? Então, ó Você vem aqui Você coloca seu UID E pede pra fazer check-in Eu acredito que isso aqui seja mais pros primeiros usuários Mas beleza Já ganhei aqui Uma merreca A gente vai se inscrever nesse canal Vamos ver, ó Tá fechando essa carniça, tá vendo, ó Eu já tô inscrito, tá? Então esse aplicativo Ele funciona no computador Mas ele é ideal Pra celular Porque quando ele fecha essa carniça aqui Ele não consegue fazer o sincronismo Da forma que você precisa Entendeu? E aí você tem que esperar ele carregar tudo de novo Essa lentidão Essa lama cera Vamos lá de novo, ó Carregar aqui pra gente Vamos lá Ih, demora Ih, demora Meus amigos Mas vai chegar lá Vamos fechar esse bootstrap aqui Vamos ver Já vai abrir aqui, ó Em vídeo mensagem Pronto Tá Tá carregando agora Mais rápido do que nunca E a gente já tá no O2 aqui, ó No Oximiner Erro de autenticação Ai meu Deus do céu Se ele der esse erro de autenticação Faz-se de novo Porque uma das verificações Não pra você como usuário Mas o servidor deles Funciona na rede X.com Ih, tá bloqueado aí no Brasil, velho Por isso que aí é difícil pra gente Beleza? Vamos colar de novo aqui, ó Vamos lá Colar Opa, não é esse cara que eu quero colar É esse maluco Vamos ver se eu tenho mais alguma oportunidade de ganho aqui, ó Colando Vamos apertar o Doni Ah, nem Já foi, né Então não vai de novo Esses do Telegram Eu não vou Vou tentar os outros aqui, ó Explore Telegram Tá vendo, ó Play Isso aqui é um aplicativo É um aplicativo Subscriber Ele vai abrir aqui É... Projeto secreto Deixa eu ver se vai abrir uma página Já fechou Já não Caramba, né, mano É tão triste É tão triste Eu só quero que o oxigênio se mantenha aberto Pra gente gravar um videozinho legal Opaque Eu não sei o que Então, ó Falhou A gente faz de novo aqui Vamos lá Pronto Oxigênio Talvez algumas tarefas eu não vou conseguir fazer nesse vídeo Porque tem que ser pelo celular Não vou conseguir fazer por esse vídeo Porque tem que ser o celular Ó Cheque Clica aqui, ó Deixa ele abrir É... Que mais? Telegram Eu não vou colocar pra não fechar Discord Entre no canal do Discord E fechou aí O boot, mano Olha que carniça Enviando mensagem novamente Pra que ele seja carregado Dá um foguinho aqui É... Envia um comando Para o brute Barra Discord Tá vendo, ó Para receber o link de convite Aonde que ele tá falando? Envia um comando Para o seu boot Private Discord Copiar o link Copiar o texto selecionado Aonde que é esse cara aqui? Vamos ver A gente tem que descobrir, né? Entrar no grupo, ó Clica no botão direito Dá um Enter Vamos ver Vamos ver se vai vir aqui Não é esse cara aqui, não A gente tem que achar o grupo do Oxygen Então a gente vai maximizar esse cara aqui E vai escrever Oxygen Então a gente tem aqui, ó Oxygen Miner Vamos tentar escrever aqui Ver se ele vai ir, ó Dá um Enter Tá vendo aqui, ó Veio o link do Discord, mano Beleza Agora eu já me achei aqui Deixei ele carregar o Discord Vamos voltar para as tarefas E a gente vai ver aqui, ó Envie para 10 amigos Você vai enviar o link para 10 amigos aí Tá? Um link criado para você Depois vai ter o Join É... Entra na Guild Assim que você entrar na Guild Você consegue E mate 10 amiguinhos Assim que você matar 10 amigos Não pode falar, mas matar Senão você é censurado Nesse planeta cretino de hoje Olha a Guild aqui, mano Ó, entre na Guild Vamos ver o que ela vai pedir Entre o código de convite Você precisa conseguir um convite Aonde você vai conseguir o convite, mano? O convite você vai pegar No grupo do Telegram Tá? Vai ter alguém aqui, ó Code Code Não, aqui não vai ter nada É... Vamos voltar aqui O que eu quero? Cadê, ó Oxigênio Oxigênio Eu não sei nem escrever Oxigênio Ó Channel Vamos pegar Code, please Ó Você vem aqui, ó Comentários, ó Comentários Code, please Guild E aí Um dos 152 comentários Que tá na conversa aí Vai te responder essa pergunta, mano Vai aparecer aquele sinalzinho Pra você Depois você volta e usa Se eu tiver um código aqui Eu vou disponibilizar Na descrição do vídeo Vocês sabem que eu faço isso Link de referência Só tá usando esse camarada aqui Clicou em cima com o mouse Já tá conectado Já tá liberado Pra gente conectar a carteira Vamos conectar a nossa carteira Ó Carteira Wallet Aqui É... O ruim De alguns aplicativos No computador É que eles se encerram E aí quando encerra É uma carniça Ó Vamos voltar aqui Tá vendo, ó Nem volta mais a abrir Agora no celular Ele fica aberto Ali na parte Pelo menos no meu caso Na parte inferior Do Telegram Então tá aqui, ó Referrals Carteira Já tô com ela conectada Certo? Agora tá conectada Isso aqui é pra gente Tá comprando Não importa comprar Pelo menos nesse momento Não Vai ser da rede Telegram Ou Polygon E o que mais aí? Nada Só tem a mineração mesmo Tier Quantos que eu já tenho De cenoura aqui, ó 7500 cenoura Vou vir em bust E vou ver se dá pra comprar Ó Eu não tenho Oxygen pra comprar Não tenho Oxygen pra comprar Então você precisa De uma moeda Chamada OCX Pra tá Aumentando a força De mineração Pra você poder Minerar Cenoura, mano E aí Eu acho que tem como Vender a cenoura Não tem? Vamos ver aqui, ó Eu tenho Open Box Jet Código Deixa eu ver Eu tenho 5 boxes abertos Falta Eu ganhei um box, né Na verdade Vamos abrir um box aqui Ganhei mais Sem oxigênio Sem oxigênio Não é nada Nada, nada Ó Falta um pouquinho De oxigênio O que que eu faço Aqui? Deixa eu ver Eu tenho esse inventário Eu vou tentar vender As cenouras, ó Use Selecionar Não sei Collect food Vou usar tudo Use oxigênio Use oxigênio Vou usar tudo Tô nem aí também A gente vai fazer O que que aconteceu Com cada um, né Timer de uma hora Vamos fechar aqui O que que ele fez? Explodiu de oxigênio Pra mim Agora Eu posso fazer Meus upgrades Ó Vamos fazer um upgrade Aqui Você não tem fundo Você não tem fundo Mano Tá cheio de oxigênio Aqui Tá falando que não tem fundo Tá de brincadeira Comigo, véi Ó Devia aparecer, né Talvez eu tenha que fechar E abrir de novo Talvez eu tenha que fechar E abrir de novo Vamos ver se isso aqui Corrige, véi Se corrigir Pelo menos é mais uma dica Pra vocês aí Se tá funcionando de acordo Então Vamos ver Ó lá Carregando Vamos ver se eu consigo comprar Não Você não tem oxigênio Para upgrade Esse é meu oxigênio Significa que eu tenho E é isso, mano Tô bloqueado aqui Até a próxima rodada Daqui Uma hora Beleza Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que vocês viram Que eu fiquei meio preso Aqui ainda Aquele abraço E fui Valeu Tchau 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 Tchau